Apaziada, acabamos de chegar aqui em Los Angeles, tô aqui mais feio que batei mãe. Paulo Plínio, Nobruzeira e Mete Bala. Começando agora aí o Gabo Vlogs, inspiração aí do Nobru Vlogs, fala. Meu nome agora é youtuber de vlog. Youtuber de vlog, vambora, filho. Vou fazer o Gabo Vlogs pra vocês, conhecendo a cidade do GTA, fala. Tá no vídeo que a galera vai se hospedar na barbearia do GTA lá, filho. Vai, tá do lado da barbearia da praia, né? Não, não é perto da praia, não. É lá naquela barbearia que tem uma loja de roupa. O editor vai botar a foto aí, ó. Tá lá em Beverly Hills, tô. Beverly Hills, vamos tá feitos aí. Olha aí, rapaziada, vou filmar tudo pra vocês. Olha essa zoa, cara. Olha essa zoa, cara. Oi? Olha essa zoa, que da hora. Da hora, né, mano? Vira a câmera aí, muda a câmera. Olha a câmera. Camara que é Uno, né? Oi? Camara que é Uno, né? Camara que é Uno. Ó, vários bagulho de roça, né? Os carros. Nossa, que da hora. Da hora, né, mano? Tô feliz, ó, rapaziada. Papo reto. De donut, olha ali, ó. Olha o tamanho da tua rosca, olha lá, ó. Que isso, cara? Olha lá. O tamanho da tua rosca, todo afolosado. Que isso, cara? Você vai vir pra imagem do cara. O carro ali, rapaziada, é um Terla, pra quem não sabe. Ele dirige sozinho, tá ligado? Se ver, eu vou atrás dele. Tu acha o quê? Gostei, 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 gostei. O parceiro vai ajudar nós aqui, ó. Vai tirar a mala. Oi? Lá tá a loja da Ferrari, né? Vai comprar a Ferrari lá, não? Vamos lá, meu irmão. Bora, amigão. Já vou. Ele faz a boa da mala? Tô acostumado com essa belezura, não. Dá um dólinho pra ele. Ih, dólinho, filha. Dólinho é cinco reais, um dólar. Tá doido, velho. Vou ficar eu e Paulinho no quarto. Se tiver cama de casal, eu vou mudar de quarto. Já tô avisando só que eu sou o sujeito homem no bagulho, mano. Vou te estourar um safe quarto. Cara, tem duas camadas solteiras? Não, 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 cara. Graças a Deus. Olha o quartinho, rapaziada. Olha. Banheirinha. Que isso, velho. Tamo velho, tá, filho? Vambora lá. Vai, Red, faz assim. Bate no bumbum do Paulinho. Vai, Red, faz assim. Isso aí é ridículo. Tu não vai ficar dando de maluco aqui, não, né, cara? Como será que abre? É isso, amigão. Tá sabendo, hein? Vamos ver? Caraca, que top, mané. Lá deve ser aquela placa de Hollywood, né? Pra lá, ó. Eu acho que é pra lá. É pra trás, tu acha? Baneiro aqui, né? Doido, legal. Bravo. Aquelas unhas, um gatão de lixo. Gosto de jogo, olha lá. Glatão de lixo. Tipo do jogo mesmo, né? Deixa eu dar um luto. É, banheirinho. Será que dá essa água voz aí? Deixa eu ver. Água voz. O cara tá vendo o falante todo ali, igual de outra. Oi? O cara fala, quem converte não se diverte. Aí o cara fica, vai idiota aqui no valor de tudo. Abra a castanha do Pará aqui. Quanto foi? Lá pra nós é a castanha do Pará. 7 dólares e 50. 7 vezes 5, 21, 28, 32 real. Olha pra você ver. 32 real, um saco de castanha. Um saco de castanha. Aí tem uma água aqui, ó. Essa água aqui, no Brasil, já é 50, mano. É uma onça aqui, ó. 50 real, né? Aham, 50 reais. E aqui, ó. Tá com essa aí. Deixa eu ver ela aqui. Aham. É, voz, voz, cadê? Aham. Água voz, cara. Aqui, ó. Não tá escrito, ó, voz. Tá assim aqui, ó. Voz, estilo. 800 ml, 500 ml. Olha lá, ó. Essa aqui é 500 ml. 5 dólares. Ah, aquilo é na barata, ó. Aqui é na barata, ó. Aqui tá 25 reais. Já abre, já abre. Ah, 25 reais em água, pelo menos. Aí, bora estourar esse champanhe aí, mano. Vamos ver o champanhe. Vai ouvir clique. O outro. Acho que é bom a gente estourar esse champanhe aí, amigão. Ah, tá? Estourar esse champanhe. Vamos ver. Qual o valor do champanhe? Olha aí. Olha aí. 75 dólares. 75 dólares. Ó, nu, você tá louco, filho. Dá. Pode ser um geral o champanhe. Bota aí, não vamos estourar, não. Não, cara. Não vou tomar nada aqui. Cadê? Manda um ligeirinho aqui trazer pra mais... Rio de Janeiro. Tamo no mercado aqui já, tropa. Eu vou mostrar pra vocês aí. o valor do meu agulho. É isso, filho. Vamos ver aqui, ó. Capinha de iPhone aqui já, ó. Vamos ver. Capinha de indução, hein? Capinha de indução, isso aqui? Indução é o quê? Indução. Indução, você põe, tipo, em cima do negócio e carrega. Ah, maneiro. Todo um negocinho, assim. Parece um pratinho. Só... Nossa, aqui tem muito. Só de encostar já vai. Não, aqui tem muito material aqui, olha. Ô, tem um celularzinho maneiro aqui, mano. Capinha de indução. Caraca, essa loja aqui é só tecnologia, filho. Brabo, ó. Mano, eu só não levo isso aqui, tropa. Porque, tipo assim, vai ocupar minha mala inteira, tá ligado? Mas no Rio. Porra, pegar uma praia com essa JBL aqui, filho. Não, para tudo, olha lá. 300 doll, mano. Tá, teoricamente, até barato, tá ligado? 300 doll. Pô, MAC demais o bagulho, mano. Pô, 300 doll aí. Vezes 5 dá 1.200 reais. Baratinho, mano. No Brasil, isso aí é muito caro, tá ligado? Tropa. Tamo no shopping do GTA, rapaziada. Olha que da hora, rapaziada. Cara, tamo no shopping, mano. Olha ali. Aquela rampa que não adesce, fica lá embaixo. Tamo no shopping, mano. Que maluco. Cara, tô felizão. Tropa, pô, só. Que maluco, mano. Rapaziada, olha o Paulo na loja de maconha. Vai fumar maconha, pô? Não, eu não sabe. Não, tu vai fumar. Que voo, o quê? Lá no Brasil, tu fuma? Não, eu sou o Carino, que bate o fome. Paulo, primo maconheiro, rapaziada. Eu sou lá do interior de mim, nem mexe. Vai na última foto dele, Floda. Paulo maconheiro. Nem mexe com isso aí. Não, eu sou o Carino. Não, eu sou o Carino.